Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar aqui com o Doctor. Vamos fazer uma build extremamente irritante num mapa muito favorável pro Doctor. Uma buildzinha aí que o nosso querido Pablito me deu a ideia de fazer. Eu acabei vendo uma live dele, vi ele jogando com essa build e pensei assim, Mano, eu acho que eu vou fazer um vídeo com essa build aqui, vou botar no título que eu peguei ela de ti Pablito. Aí o Pablito, ó, faz lá, não sei o que, passa e ela aparece lá pra ver. Bom, tô fazendo então a buildzinha que é a seguinte pessoal. Presença desconcertante, cada vez que a sobrevivente tá dentro do meu raio de terror, as chances de aparecer uma skillcheck são aumentadas em 10% e quando elas aparecem a skillcheck tem uma dificuldade, né, ou seja, são reduzidas em 60% do seu tamanho, cara. Ou seja, se tá no meu raio de terror, tá se curando, tá fazendo um gen, vai aparecer ali uma skillcheck e quando aparecer ela vai ser muito, muito, muito difícil de acertar. Tô usando aí nos sobreviventes errando cura, errando a skillcheck gerador e entre outras coisas. Tô levando aqui também o Tanatofobia pra gente dar aquele slow legal nos genes aí, tá? A cada vez que o sobrevivente está machucado, ele acrescenta 5% de penalidade, num total de 20% caso todos os sobreviventes estejam machucados, perfeito? Tô levando também o Angustiante, que aumenta o meu raio de terror em 26%, né, e me concede 100% a mais de 8 points aí na categoria destreza, perfeito? Basicamente pra gente poder combar o Angustiante, né, com o Presença Discurso Sertante. E obviamente esse perkzinho, infelizmente, tá no nível 1, ainda quero botar ele no nível 3, só que tá me faltando blood points, perfeito? Que é o Colorfobia, que cada vez que o sobrevivente está dentro do meu raio de terror, ele tem uma penalidade de 30% na velocidade de progresso de cura, até um total, se eu não me engano, no nível 3 de 50% ou 60%, tá? Eu acho que é 50%, mano, muito bom esse perkzinho também. E obviamente a gente botou aqueles dois addons extremamente irritantes do Doctor, que é o Rei e Rainha Iridescente. E o mapinho escolhido pra fazer isso, obviamente, foi o nosso querido Midwitch. Eu acho que eu não tenho mais Midwitch. É, eu não tenho mais Midwitch, mano. Foi os dois Midwitch que eu tinha, utilizei pra fazer duas partidinhas pra vocês, pra que vocês curtam o Pablito, se estiver assistindo o vídeo, com certeza está assistindo. Tamo junto aí, quem não conhece o canal do Pablito na Twitch, link na descrição. Perfeito? Bem de abraço a todos vocês. Falou, falou e eu fui. Tamo junto. Ok, vamos lá. Deixa eu dar uma baixada aqui, rapidinho. Nice, Tessu. Tentar ser o mais chato possível, cara. Midwitch. Beleza, geral lá em cima já. Posso subir por aqui? Posso subir por aqui, nice. Oi! Tudo bom? Tudo bem? Certinho? Como é que vai essa força aí? Já achamos um aqui. Obrigado por ir pra parede, isso me evita possíveis lanternadas. E tem gente aqui fazendo gerador. Tô ouvindo gerador sendo feito. Eu vou abrir aqui, vai. Deixa eu chutar esse gêem. Oi! Assim na minha cara? Bt, talvez? Não sei. Vou atrás da minha, vai. Ela tá fazendo esse gêem aqui. Podia mandar o raio, mas eu acho que o raio não ia chegar nela, velho. Deu, eu acho que é que eu vou abrir aqui, velho. Tchau, tchau. Vamos lá. OK. Já vamos soltar mais uma carga, velho Daqui a pouco, mano O cara ainda tá machucado, isso é muito bom Só que eu perdi um saco de tempo com esse cara Perdi um tempinho legal com esse cara aqui Vou ter que ir ali no meio e soltar uma carga Mais ou menos aqui, ó Tem duas pessoas aqui Vou precisar abrir isso aqui, velho Senão não chega mais aqui A outra escada tá muito longe Acho que eu vou perder esse gente É, eu iria perder, né Tá, esse Lupin é bem ruimzinho Obrigado Aqui, ela só saiu Dead Hard Já esperava Nice Nossa, se não pegasse esse hit, pelo amor de Deus, né, cara Caramba Beleza Quase com coisa... Preciso voltar nesse gym Se o David não voltou pra rushar Agora precisa fazer o seguinte, velho Deixa eu descer aqui Soltar aquela carguinha, né, mano Quem gosta do dock aí, dá um grito, mano O cara voltou lá pra cima, velho Nossa, cara Achei que ela tinha levantado essa pallet de novo Eu nem lembro de ter quebrado essa pallet ali Pensei assim, caraca, tem o perkzinho da Yuin Que levanta... Pallet Por isso que eu mandei o choque Jogando de dock até tu fica doido, velho Até tu vê coisa que tu não deveria ver Tem gente aqui Eu preciso subir o mais rápido possível Aquele gerador lá Tá quase terminado Na verdade era esse, né Não era o outro Devem estar se curando aqui Falei Eu vou, obviamente, no alvo mais fácil, né, cara Não sei se essa mina ainda tem DS Ótimo Parece que ela, ou ela não tem Caraca, velho Eu tô sem rook aqui dentro Nesse corredor, na verdade O pessoal aí já tá bem lotando, né E... Vem cá, David Acho que não vale a pena eu ir ali lupar com ele por enquanto Caraca, vocês tão rushando o pino do gerador e não tão nem ligando pra guria, né Vocês não tão nem aí pra guria no... Beleza Já que vocês querem rushar tanto o gerador Eu vou rushar um gancho e matar um agora Já que vocês querem... Ah, daí tu quita, né Daí a senhorita quita, né Mas esse Prodicell veio rushando o pino Caraca, cara Tem dois gen muito avançados, velho Tem gente... Ô, meu Deus Deixa eu subir aqui, obrigado Mas vai aqui, né Peguei, David Pode é que esse David não morre, cara O que? O que? O que? E esse cat aí que o jogo me roubou, hein David E esse catzão aí, David Hã? Peraí Cadê um cara ali? Mas eu preciso tirar essa mina daqui Ok Acondei o red light Show Essa mina morre, maravilha Apesar da build ser extremamente chata Os caras tão muito rápido nos geradores Vou evitar um pouco a cura deles aí, né Daquele jeitinho Baragala, baragala O cara que morre Dois a menos Caraca, não tá pegando meu choque Eu não chego no cara nunca, velho Olha isso Por causa dessa cadeirinha Eu não consigo chegar nesse cara nunca, mano O que foi que, velho Talvez esse cara tenha DS ainda Esse aqui tá voltando Tem uma agulha em cima, pelo menos Deixa eu ver se é isso mesmo Ela não tá nem um pouco perto Tá em cima ainda, velho Ou tá bugando muito O coisa Tá ligado O clone Ah, mano Vou botar esse cara no gancho logo Whatever Acho que a Nia não vai dar cara, não Ah, ela tá em cima mesmo Então Espera Não Eu vi luz ali Sabia Nice Show de bola, velho Vou pegar ela Porque até agora ele não levantou Então não deve ter Unbreakable Deu bom, velho Deu bom, Doczão Doczão Olha isso Ah, o cara quitou, velho O cara ainda tá bugado ali É capaz de eu ficar na partida E ter que dar Red Kit Porque o cara ainda tá contando ali Tá ligado A vida dele Ok GG Beleza Não contou Meu mapa Meu mapa Meu mapa Por favor Eles botaram Cold Wind, cara Por favor, jogão Obrigado, senhor Os caras botaram Cold Wind, velho Obrigado, Jesus Tem muita gente por aqui Já Muita gente por aqui Tá fechada essa porta? Não Ótimo Essa aqui é a zona morta Maravilha Duas pessoas aqui Por isso que eu gosto de Adon de distância Vou pegar bem pra cá Que se o cara tiver atrás de mim Ele não consegue derrubar Exatamente Bora Magavilha Só correndo pra cá Fresh Marks me enganando Vamos na Claudete Tem que quebrar essa parede ali depois O cara se matou já Meu Deus do céu O cara legit se matou, velho Com 5 gem Bora lá, brother Show Pegamos o MJ Vai se matar no gancho também, hein Esse com o MJ Mano É muito chato essa beija aqui, velho Agora se tivesse caído com o Dwight Eu duvido muito que alguém teria quitado, velho Deixa eu soltar mais uma carga aqui Eu acho que eu ouviu uma respiração ali atrás, velho Os dois estão aqui em cima Ó, um já errou uma skill check aqui de cura já Ó Errou skill check de cura Alguém tá indo salvar Vou chegar aqui Caraca, ninguém Pior é pra ter alguém ali, né, mano E... Show Ué, Mucci Eu acho que ficou essa lanterna ali Não entendi, mano Cadê o meu gancho? Tá aqui Beleza, mais um que se mata no gancho O outro cara deve tá lá pra cima Ah, tá aqui embaixo Pois é, ele gritou na minha carga Mas não revelou a aurinha Assim Passou aqui Mais um que se mata Dead Hard em cima de mim PG Opa, olha a hatch aí, eu tenho missãozinha de fechar a hatch, missão cumprida. O que diz? Tá aí, Pablitão, acho que o Pablit curtiu pra caralho esses dois vídeos, velho. Dois vídeos em que basicamente todo mundo cutou, velho. Que geral que tô, mano. Geral disse assim, ah, não vou jogar, velho. Esse mapa, doctor, não. Dois, dois, dois e dois, velho. Geral aí voltou pro ranking dois, hein. Tava o ranking um, tudo voltaram pro ranking dois. Acho que era quatro ranking um, mano. E os quatro voltaram pro dois aí. Perderam o PIP provavelmente com 5k de pontos. Ficou muito, muito provável. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário que ajuda demais. Mas leio todos os comentários e sempre procuro responder aqueles comentários mais interessantes. Aqueles comentários que querem tirar dúvidas. Normalmente pulso todos os comentários. De repente, às vezes, respondo até quase todos os comentários também. Beleza, pessoal? Bom, quem não me segue nas redes sociais? Tá aí embaixo os links ou aparecendo na tela também. Um grande abraço pro mundo. Falou, falou e eu fui isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.